Boa tarde pessoal, bem vindo de volta ao canal de Hide this Loan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje vamos para a nossa voltinha do dia da semana, vou aqui ver se vos mostro aqui a Almagreira, uma igrejinha pequenita que eu gosto muito ali. Vamos ver se não houver lá muita gente, vamos estar lá um bocadinho para vos mostrar aquilo. Ali é um solinho a calor que está, esta altura está a 28 graus, impecável para eu dar uma voltinha, não se podia desejar melhor. E como é que tem corrido a vida aí com vocês pessoal? Tudo em forma? Aqui tem sido mais do mesmo, trabalhar todos os dias, sair um bocadinho, não gaste de divertir. Isto parece ser como ótimo, apesar de ter estado uns dias de chuva, que não tem ajudado nada, 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 para um gaste poder sair e se divertir. Mas pronto, tudo faz parte. Tem aqui estas lindas imagens desta zona, vocês só me veem praticamente a mim, mas pronto. É para de vez em quando também estamos a falar, cara a cara quase. Lindo ventinhos, sabe como bem. Até aí, como eu vos disse, já temos os 2.460 inscritos, espetáculo e agradeço-vos muito por isso. Nunca pensei em conseguir, em menos de 3 meses, chegar a esse patamar e agradeço-vos imenso por isso. Têm sido espetaculares. Agora a única coisa que me falta para poder ser melhor e estar monetizado é as horas de visualizações. Ainda só tenho 750 horas de visualizações, para isso chegar, pelo menos, às 4000 horas de visualizações. Os amigos precisavam que vocês dessem uma ajudinha valendo do vosso lado. Ponham vídeos a tocar, vídeos a rodar aqui e ali, a que vocês possam. Dá uma ajuda muito grande. E não fiquem a perder, quanto mais, quanto mais eu recebo e tudo mais, vou gastar por vocês. Porque a ideia é vos mostrar coisas cada vez melhores. E para isso também é preciso algum fundo money. Então, já tenho a certeza que a gente, entretanto, conseguimos chegar lá e vamos ficar bem, e vamos ficar bem com isso. Então, estamos aqui a chegar ao sítio que eu queria, espetáculo não está cá ninguém, porque assim dá para a gente dar uma voltinha. Estacionar aqui... Então, pessoal, boas e bem-vindos de volta. Estamos aqui, então, numa pequena capela, mais escondidinha, aqui na Alba Gareira, que é um pequena, que pertence aqui ao Conselho do Pombal. E está aqui uma capelinha no meio das áreas, com os alunos todos bonitos. E vocês acham isso? É um espetáculo, não é? Aqui é a minha máquina informal, como eu gostei. Eu queria deixar de mostrar a minha bela Himalaia. Hoje porque nunca era tão importante. Hoje, o que está na África do Jardín do Jardín, a Comédia do Jardín do Jardín, a Comédia do Jardín do Jardín, e a Cátuizia do Jardín do Jardín. Vamos dar até uma voltinha para poder ficar com a escada, vamos fazer aqui de testa também. Aqui é uma voltinha à Capela Zita, aqui com um jardinzinho todo bonito, se tiveram agora há pouco a arranjar, aqui com uma vista muito a porreira, tudo no descampado, tudo no sossegado, tudo o que é de bom, aqui é a parte mais traseira da capela, que já fica mesmo aqui, agarrada à floresta, é uma coisinha pequena, mas nem toda a gente conhece, e então queria-vos mostrar como é que era. A hora do sino! A dizer que são 7 da tarde! O que é isso? É até o Mausenstein, olha! O que é isso? A farm애ia da fábrica ainda está no canal! Até fugirem todos os pássaros que estavam aqui a cantar! Aqui onde estou é o local onde eles chamam a fazer o Bailarico. Dizem-me lá que não é um espetáculo para vir dançar, está um bocadinho cheio de ervas agora por causa das árvores, mas entretanto eles passam a fazer a limpeza. Vamos dar a volta por trás da capela, que acho que lá também tem uma estragica engraçada. É pena não dar para ver dentro da capela, está fechada, senão também vou mostrar o interior da capela, mas está tudo bem arranjadinho, tudo bem cuidado. Queria ver se este fim de semana também fazia um vídeo e uma live sobre a festa da Almagreira, que vai decorrer este fim de semana, este sábado. pode ser que consiga fazer e vir cá fazer. Aqui é um par de merendas que eles têm, as pessoas podem vir aqui e piscar. também é muito sossegado, ninguém vos vejo a tirar aqui. e não se esqueçam de seguir-me também no YouTube, há mais vídeos sobre zonas e coisas bonitas para se ver. sempre para vocês que eu vou fazer de moto, aproveitem, dê lá uma pulada e subscrevam e comentem também. Ainda estou a melhorar algumas coisas a nível de áudio dos vídeos, mas é pá. Também tem que me dar um bocadinho o desconto, só comecei a ir isto no YouTube e no TikTok há 3 meses. E no YouTube já estou com 2.400 inscritos e no TikTok com 7.000. Por isso é pá, deu-me uma ajuda para chegar lá, ao topo do topo. Quer relembrar também ao pessoal que, parte do que irei ganhar tanto do YouTube quanto do TikTok, irei doar as associações de caridade ou de animais. Tipicamente, das que tiveram mais necessitadas, do que irei ganhar. Para já eles não são monetizados, mas o meu objetivo é que assim que for monetizado, tanto do YouTube como do TikTok, quero ver se ajude o máximo possível a pessoas também. Não digo que irei doar a totalidade dos lucros, porque também preciso viver. Certo? Mas uma porcentagem grande do que irei ganhar tanto do TikTok como do YouTube irá ser doar. Então irei mostrar, tanto do TikTok como do YouTube, os comprovativos conforme doei o dinheiro a essas associações. Não sei que há muita gente que não acredita, mas pá, sempre fui assim. Já que o pouco que eu tenho, todos os anos, vou. O que vocês estão a achar até agora? Está engraçado ou nem por isso? Já é tudo mais erva. Vejam lá, aqui apenas faz uma imagem de muita a igreja ali no meio. No meio das árvores. Vão um espetáculo. Então, pedra de moinho, símbolo deste lugar, recurações do passado, oferta da família Teixeira, a 15 de outubro de 2001. Há uma pedra de moinho, daquelas antigas, muito pulgaritas. Lá em cima na igreja também, não cheguei-vos a mostrar, mas também foi uma oferta de uma família, a igreja, a capela, aliás, neste caso, é uma capelinha. Deixem-me cá a ver se eu vos digo, então diz ali em cima, vocês não devem me conseguir ver, mas diz a oferta do Clemente Pereira dos Santos. E a capela foi inaugurada no dia 15 de agosto de 2001. Foi o Bispo de Coimbra, Dom Albino Celeto, que veio inaugurar a capela, está bem? Pois bem pessoal, já viram aqui a nossa capelazita, aqui dá uma magreira. O que é que vocês acharam? Está muito a fixe? A capela é bonita? Obrigado por todos os likes pessoal, não se esqueçam, no YouTube também tenho muitas viagens bonitas para vocês verem, tenho passadiços, tenho igrejas também, tenho lá muita coisa engraçada para vocês verem também, passem lá dar uma voltinha, deixem lá um comentário, que eu agradeço. a minha máquina infernal, a Belly Malayne, está um bocadinho de suja que não tive tempo de lhe dar uma limpeza, mas é a minha companheira de passeio. aqui retomar a viagem, aqui para o pessoal do YouTube, já fazemos aqui a nossa live com o pessoal do Tik Tok e com vocês também, e agora vamos continuar a nossa voltinha. vamos aqui passar mesmo no meio da almagreira, deixa-me aqui só fechar o capacete que é para vocês terem um som melhor, acho que assim é melhor para vocês e para mim também, vamos lá! então o que vocês acharam da igreja pessoal, nem toda a gente conhece esta pequena igreja, é um sítio muito pacato, muito sossegado, para quem gosta de refletir e ouvir a cabeça, é um sítio e quando vão encontrar muito pouco barulho, é muito bom para isso, muito 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 bom. isto é uma terrinha também com poucos habitantes, é uma terrinha engraçada, calma, assoceada, onde o sol é fixe. e vai estar de festa, como eu vos disse agora, neste fim de semana, vai estar de festadinha, já está aqui isto tudo montado e preparado bonito, para a festa. passar aqui no meio da vila, estão calminha, esta hora da tarde, não está quase me engano na rua. não vai estar de festa, ninguém vai chatear a cabeça a ninguém. é uma paz e sossego, vamos aqui cortar para a esquerda. não sei se eu conheço o caminho por aqui. Eita pessoal, quando eu vos estava a pedir antes da gente chegar à igreja, epá. é agradacinho imenso e era muito grande que vocês me refaziam, se pusessem os meus vídeos, nem que não estejam a assistir, ponham os meus vídeos a rodarem, ponham-nos em replay. ajudem no máximo que vocês puderem no nível das horas, visualizações, como eu vos disse antes sobre o pé da igreja, a ideia é de uma porcentagem grande dos lucros que eu irei ter, será para doar associações, tanto de pessoas como de animais, que eu também gosto muito de animais. e quando mais pessoas me ajudarem, mais eu posso ajudar, é óbvio que quando eu vos disse, não poderei dar a totalidade dos meus lucros, porque também preciso de me governar, como é normal. e preciso trazer conteúdo novo, preciso de comprar bilhetes, etc, 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 bilhetes, meus pets de entradas para monumentos e coisas assim, ou para pagar viagens, para poder-vos ir mostrar coisas mais longe. e tudo isso tem devido a algum sítio, não posso dizer sempre a bancar no meu bolso, porque não tenho capacidade financeira para tal. mas com a vossa ajuda, tenho a certeza que a gente vai conseguir fazer disto um canal espetacular, onde o pessoal fala uns com os outros, brinca. vou ser muito honesto, eu não consegui fazer nenhuma live direta de Youtube, porque também não sou nenhuma técnica a nível de informática. vou tentar estudar isso o melhor possível, para ver se consigo um dia fazer uma live, nem que seja a lavar a moto, ou alguma coisa assim parecida. ver se consigo fazer uma live para a gente poder estar a falar um bocadinho, e ao mesmo tempo, parece estranho estar a falar com vocês e não ter resposta deste lado, do vosso lado, como é normal, mas para isso também servem os comentários que vocês podem fazer nos vídeos também. mas vou tentar o melhor possível, vos dar a minha companhia, e vamos à luta, a gente é capaz de melhorar o mundo um passo cada vez. tem cuidado aqui nesta zona, que isto é muito menor, muito fofinho e escorrega muito. bem este fim de semana pessoal, o que é que vocês tiveram a fazer no fim de semana, o que é que vocês queriam ir fazer? o meu fim de semana foi muito básico, foi editar vídeos para vocês, cortar um bocadinho de erva, vai lá no meu terreno, que é para ir montando também. e depois, estar um bocadinho mais a esposa, normalarmos um bocadinho, que a gente tem o objetivo todas as semanas, temos que ter um bocado de um dia a um dia, para a gente namorar, passear, divertir-nos, não pode ser só trabalho. e desde que a gente começou a ter essa ideia de ter uma semana só para a gente, sem querer saber de mais nenhuma dor de cabeça, de mais nenhum erro, mais nada, a nossa relação melhorou, a nossa relação melhorou 200%, e aconselho a toda a gente que tiver a oportunidade, façam isso. qualquer coisa, façam qualquer coisa em conjunto de casal, vocês vão ver que a vossa vida, a vossa vida de casal vai melhorar em 200%, não tenham dúvidas. mas é, temos aqui mais uma voltinha hoje, impecável, umas temperaturas espetaculares, ainda estão 30 graus agora, nossa, mas, ao invés de uma unida até para ter, parece que a neita está a aumentar. tentava-vos mostrar aqui umas tradas engraçadas, não quero andar muito pressa para não vos fazer perder o áudio, mas está tudo muito catito, vamos passar aqui por este lado, que acho que por aqui ainda nunca passei com vocês, para ver do meio do nada, ir à aventura, isto é que sabe bem. Temos aqui um, um sitiozinho engraçado que eu vou parar e gostar, para vos mostrar. Nunca aqui tinha parado, vamos parar aqui um bocadinho. Temos aqui um sitio que eu não conhecia, que apanhamos assim de repente, de repente, de repente, de repente. olhem para esta maravilha, olhem para esta maravilha. Vejam lá bem, o quão bonito, que Portugal é. parece um par de zinho de merendas, parece um par de zinho de merendas, aqui com os braços todos bonitinhos. parece um par de zinho de merendas, aqui com as aluguelas. até tenho aqui, um ruín. mas está muito engraçado. não sei quem é que foi a ideia de fazer este parquezinho de Marendas aqui mas está mesmo muito fixe não sei se isto é em dono se tiver ele venha a ralhar comigo que eu estou aqui no terreno dele e aí está tudo bem organizadinho um pouco não já vamos vejo vim para estradas quando está habituado a vir e encontrar aqui umas coisas diferentes de Alasca e a minha Malaya tudo é bonita aqui com as flores espetávamos eu não é muita pinta este sítio e não conhecia bem meus amigos acho que vou deixar o vídeo por hoje por aqui agradeço imensa a vossa companhia e não se esqueçam se gostam de vídeos inscrevam o canal deem um like partilhem e como eu disse olham os vídeos a tocarem a força que é para a gente fazer as horas está bem vá pessoal até já